bom nesse vídeo vou ensinar pra vocês a como tirar uma muda de uma euphorbia ingens tá essas aqui ó essas são as euphorbia ingens não é cactos viu é parecido ao seu formato o formato dela aparece com cactos mas ela não é cacto é uma euphorbia então tem bastante delas aqui tenho várias delas bastante mesmo então vamos achar uma a gente tirar uma a muda só pra mostrar pra vocês mas eu já tenho uma muda já cicatrizada a gente vai plantar esse aqui é o cactos chique chique ao tamanho dele é lindo né é puro espinho também meu deus só vou ficar perto dele com onde começa lá embaixo lá vamos subindo olha o tamanho da criança vai vendo acho que nunca tem fim ele tá aproximadamente chega perto dele ele tem uns três metros e meio uns três metros e meio de comprimento tranquilo uns três metros e meio esse é o chique chique gente vocês não imaginam como é terrível fazer muda disso aqui não tem como quase pegar ele é puro espinho meu deus só esse aqui é a dose a pôr a mão nele é complicado só com dois alicates em cada mão para pegar ele para poder plantar mas vamos voltar na euphorbia euphorbia mais euphorbia tem uma muda aqui que um galho quebrou um galho de uma árvore e caiu em cima dela você procura sempre quando puder onde ela sai aqui onde ela sai aqui ó tá vendo vou mostrar um pouquinho mais longe pra vocês verem tá sempre essa parte aqui aqui é onde ela surtou uma outra haste tá aqui é um pé de goiaba caiu bateu aqui em cima acabou deslocando aí você vem né você pega ali corta essa parte aqui ela vai cair porque não tem como eu segurar aqui mas não tem problema vai cair no lugar macio aqui tá difícil pegar o corta ela aqui uma mão só é complicado não chegou a cair tá bom vamos colocar aqui no chão ela tá em cima de grama grama cortada que a gente corta do jardim a gente faz forragem para elas aquelas adoras aqui bom vou explicar para vocês tá vendo que ela tá soltando um leite é um látex muito cuidado com esse látex se for no olho fica cego tá cair na pele fica exposto ao sol da queimadura brava mesmo viu então toma cuidado com esse leite que sai dela aqui ó quer ver eu vou dar uma cutucada aqui só pra vocês verem como que ela solta no látex quer ver ó ó viu mas ela encostei ó vou riscar aqui ó ó tá vendo gente ó ó tá vendo quando for fazer muda toma cuidado com isso aqui com esse látex que ela solta muito venenoso tá tá se ingerir corre o risco de morrer se cai na pele queimadura exposto ao sol é queimadura tá queimadura brava mesmo e se for no olho fica cego tá então muito cuidado com ela tá bom agora a gente vai voltar lá na anezinha sei lá eu tenho uma outra eu vou mostrar pra vocês como preparar a terra pra ela e como rega ela tá bom pra plantar ela é o seguinte essa pequenininha aqui foi que a gente cortou agora cortei lá agora mostrei pra vocês só que ela não solta muito látex porque cortou bem aonde ela saiu da do pé se cortar aqui aí sai um monte bom essa grandona aqui ó ela faz tempinho que ela tá cicatrizando tá já tem aproximadamente uns dois meses ela fica na sombra isso aqui nossa gente é uma planta muito simples fazer muda só que tem que tomar muito cuidado ah na cicatrização ela já começou até a soltar raiz ó mostra mas pra vocês verem fica meio escuro né mas ela tá bem cicatrizada então quando vocês cortam vocês deixam no local a sombra tá pode encostar a ponta dela no chão não tem problema tem até mais mudas aqui pro chão aqui ah vou mostrar aqui atrás pra vocês aqui ó não vai longe é que o galho cai em cima delas galho de árvore acaba quebrando aí eu acabo encostando aqui é o contorno do trabalho entende tem muito trabalho pra fazer e acabam ficando aqui ó essa tá cicatrizando tá ela não tá plantada mas provavelmente ela já até se enraizou já ó ela já até se enraizou já ó mas é só arrancar e puxar ela e pôr no vaso é assim gente ela fica na sombra se tiver contato com o solo ela acaba enraizando se não não uma outra aqui ó vamos ver essa aqui ela também grudou ó grudou lá no chão lá acabou grudando mas também não tem problema depois eu tiro e faço muda vou plantar ela assim mesmo desse tamanho mesmo né vamos voltar lá então vou pegar as coisas que a gente vai precisar em seguida a gente já planta ela bom a gente vai plantar nesse vaso aqui esse vaso a gente vai dividir em três partes duas partes de terra né duas partes de terra e uma de pedrisquinho tá bom já peguei as duas partes de terra agora a gente vai colocar o pedrisquinho é só você tem que usar é só ela 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 pegar uma bacia maior gente que essa pequena para mexer a peça maior a gente vai precisar também um pouquinho de carvão não muito um pouquinho de carvão 3 colheres de casca de uva vou só mexer tudo prontinho a gente vem com ela aqui é grande tem que ser um pouquinho mais baixo para ela não segura o peso dela ela gosta mais de sombra gente viu sombra com claridade vocês podem ter ela dentro de casa tanto que tomem cuidado como eu falei com o látex dela é muito perigoso tem que apertar um pouquinho porque ela é muito grandona é difícil de parar enquanto a gente completar aqui eu vou colocar aqui 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 mais a terra úmida bom a terra um pouco mais úmida vocês mantém ela na sombra bastante claridade não só ela não fica bonita não vai ficar verde bonita na sombra com bastante claridade vai ficar bonita a mostrar pra vocês algum pouco mais longe é um grande mas eu faço muda assim faz muda grande faz muda pequena faz de vários tamanhos não é problema vou mostrar algumas outras que eu tenho aqui também já estão plantado há um bom tempo vou mostrar pra vocês são essas aqui eu faço mudas de vários tamanhos já cresceram um pouco mais grande que aquela que eu fiz agora aqui elas tomam sol muito pouquinho quase não pega sol nelas aqui que tá tem um muro então quase pouco pega o sol bom por enquanto é só isso obrigado a todos tá aí a água explicar pra vocês ela gosta mais úmida tá vendo mostrar pra vocês que a terra aqui tá bem mais úmida tá vendo a terra tá mais úmida tá só isso mantenha uma sombra sempre úmida não encharcado e por enquanto é só isso obrigado a todos e aí e aí e aí Obrigado.